Que lelê! Que lelê! É, mas é bom. Continua aí sem jogar que ninguém vai te ganhar hoje. Você também que está correndo jogar. E você que jogou, perdeu duas. Eu nem joguei. E aí ninguém está correndo jogar. Você passava como? A minha vez, o cara fala que a vez dele entra na frente. Quem? Não, ninguém entrou. Era a sua vez agora e isso aqui não existe. A sua vez agora você correu. É, não quer dizer. Não vou correr. Não vou correr. Não existe esse negócio de passar na frente de dois. Os caras tem que pegar o seu barato. Vai ver. Essa não é velha se não quiser. Não, não é de um mínimo. Já está tudo ali para par. O que? Dá para trás e duas. Veja mesmo o que vai dar aí. Dá essa? É. Ele dá essa. Essa estava aqui. Aí você dá duas. Ele dá essa. Ah, é. O Kiko faz isso direto comigo. É. Ele... Minha pica é essa. Agora ele vai foder. Ele vai foder. Ele vai foder. É bom para perder. Já não faz mais até agora. Eu faço. Você faz. Manda ele. Olha quem chegou ali. Olha! Você é o último, hein? Ele vem furar a fila que nós mandamos você ir embora. O homem da Latinha chegou o homem da Latinha. Hoje você não ganha ninguém, mano. Acabou. Amanhã você não vem caminho do Flamengo, não. Ele tomou uma cerveja só. É. Você é caro e vem caminho do Flamengo e não ganha ninguém. É.